Fala rapaziada, cabeçaria por aqui Mostrar pra vocês o que eu fiz aí, terminei Igual a parte é só pintura rapaziada Terminei a carretinha da máquina Aí o que eu tive que fazer, tive que aumentar aqui rapaziada Aumentei aqui porque eu tinha ficado muito baixo no caminhão Aí que já ficou E aí ficou com essa forga aqui, mas essa forga aqui tem que ter, entendeu? Não, não movimentar ali e quebra o cabeçalho aqui Aí reforcei aqui, tá vendo? Ó, fiz o reforço aqui Tá vendo o jeito que ficou? Aí aqui a concha vem e encaixa aqui dentro Aí pra vocês verem Pra travar a máquina dentro da caçamba Tá vendo? E aí rapaziada, coloquei mais uma travessa em cada meio Mais uma travessa dessa em cada meio, ó Daqui lá E coloquei essa chapa aqui Olha lá que ficou, quer ver? Dá um zoom aqui pra vocês verem E por dentro e por fora a chapa do piso, ó Tá vendo? Aí a chapa do piso antiderrapante Tá vendo? Antiderrapante Aí rapaziada, ó Agora eu pus mais uma librinha no pneu Pelo menos não murchou de tudo E as rodas dela vai ser aquelas Eu acho Aí a maquininha tá em cima, lá Eu aumentei Essa travessa E aquela Antigamente era só essa do meio E essa aqui da ponta Aí ó Aqui que eu fiz Apaziada, ó Pra prender a máquina Tá vendo? A máquina já não cai de lado, ó Aí ó E o dia que eu for precisar da carreta Pra prancha Eu tiro aqui, ó E tiro aqui E essa coisa sai Esse suporte Fiz dos dois lados Aí do outro lado também Prendendo o pneu Tá vendo? E a carreta foi feita pra máquina A carreta não foi feita pra outra coisa Ela foi feita pra máquina Pra puxar a máquina Aí Depois eu preciso só bolar uma trava Pra travar ela aqui Pra não ir pra trás Pra frente ela não vem Agacha o H dela aqui Pra ela não ir pra trás Tá certo rapaziada? Então tá aí ó A bob quietinha nossa em cima aí, ó E fazer a pintura, né? Agora fazer a pintura Eu ainda vou fazer mais duas gavetas aqui, ó Uma gaveta de cá E uma gaveta de lá E o meio da carreta aqui, ó Esse meio aqui Eu vou fazer de suar de madeira Esse meio Vou fechar tudo Aí vai ficar uma prancha Pra quando eu precisar Tá uma prancha Tá entendendo rapaziada? Quando não for Não tiver Que puxar a máquina Por exemplo Eu precisar de uma carreta Pra pôr no caminhão Essa máquina Deve pesar mais ou menos Uns Sei lá Uns Uns 2 mil quilos Mais ou menos 3 mil quilos Essa máquina é pesada demais A chapa dela é maciça Quer ver? Aqui a espessura Dessa chapa Essa traseira aqui mesmo É pesada Mas tá aí rapaziada Queria mostrar pra vocês A carretinha Se tiver alguma dúvida aí Quem quiser fazer uma E vou documentar ela Aí depois vou mostrar pra vocês Como é que foi o processo Só que primeiro Vou finalizar tudo Tudo, tudo, tudo Aqui ainda vai um Um suporte aqui Aqui vai um suporte Com a tampinha aqui Pra quando eu precisar Carregar alguma coisa Põe uma travinha aqui Tem uma gaveta aqui dentro Olha lá Então tá aí rapaziada Serviço concluído Forte abraço pra vocês aí Cabeça de olho ficando por aqui Serviço do menino aí Positivo Tudo de bom pra vocês galera Até mais